Essa noiva aí que atrasou aqui do lado Só não tapa o meu brosco Essa flor, velho Então você sempre complica Tem que botar uma flor em cima Vai tapar meu brosco caro Bota dentro do bolso essa flor Vai manchar meu terno, meu amor Eu vou tirar no meio do caminho Você se acha, Leoninha Claro, porque você me age Vou dar uma olhada na decoração Saber se tá tudo ok ou se tá pobrinho Se tiver pobrinho eu vou fazer julgamentos Ainda bem que a gente trabalha mais com ela Ela fez nosso casamento também Deixa eu olhar a mãe da noiva Eita carai Tia Cida, botou pra arrombar Cadê a joias? Faltou joias Da noiva? Mas tá uma gata Mamãe já lhe viu pra ficar com o recalque? Ah, ela vai jogar o Rogues Lucas, Tia Cida Como tá bonita Diga Diga Ai, quem tá aqui? Gente, é o boy de Tia Cida Tá pegando de novo? Claro, voltei Só um dia é largado Mas voltei, oito anos Tá bom? Cuide dela, viu? Sério, gente, viu? A gostosa desce mais todo dia, não Gente Você me tá me julgando, é impressão minha? Olha ele, olha só Gente Meu Deus do set Ó, sabe quem vai entrar com as alianças? Eu consegui Quem? A Leandrinha Sério? Tá chegando Gente, que gato que foi Meu Se você é padrinhos também, é? Eu tava brigado até ontem Gente Maluxa, olha só o look Outra que pariu Tá linda Não, de verdade, tá gato, tá viu? Gente Não, mas é Porra, não acerta uma, caralho Puta que pariu A mulher disse que ia dar certo Se eu tivesse que esse sapato Arro do mundo de tênis Ô, meu Deus do céu É, o que tá folgadíssimo, né? Amigo, botando nenhuma merda Ô, amigo Botei mesmo Ô, amigo, por que você faz isso? Você faz de propósito Não, foi não, certo? Mas vai que você não vai errar Mas quando eu botei, eu errei Amigo, não tá grande demais, não Esse sapato Gente, esse casamento Tá babado, não tá? Muita gente que eu não sei falar A maioria Olha como eles chegam assim Pátio Deus me lhe Eita porra Não aprendeu nada Que eu ensinei Deixa eu analisar esse look Eu não sei se foi loucura minha Mas foi um dos que eu mais gostei Não é, Gabi? Eu gostei Eu gostei, de verdade Essa folha Eu pensei que ia dar uma Quando o Lucas mostrou disso Não, vai quebrar Não, ficou muito bom Michelle Arrasou Tá princesa, né, Gabi? Tá lindo também Tá muito sua vibe Bem Ariel Gente, vocês arrasaram muito, não foi? E a produção dela Investi Não, e de verde Eu gostei Nunca mais tinha visto Eu sei, preto Mas eu acho que tem Tô com a pessoa Por que você não me manda uma mensagem? Às vezes você é só mandar uma mensagem Custa nada, porra Mas amigo, o básico é isso aqui Aí tênis acredita que o elétrico Ainda botou um cinto marrom O cinto marrom ainda Pra combinar com o sapato Não, o cinto eu gostei Tô com a pessoa Você tá falando mesmo Por que você não me manda uma mensagem? Às vezes você é só mandar uma mensagem Custa nada, porra Mas amigo, o básico é isso aqui Aí tênis acredita que o elétrico Ainda botou um cinto marrom Olha o cinto marrom ainda Pra combinar com o sapato Não, o cinto eu gostei Babau, deixa eu dar uma olhada no seu sapato Babau Vem cá Vem, Babau Vem cá, vem cá Circule aqui Vixe, meu Deus do céu Que parceria com o JHC aí na zona Vixe, meu Deus do céu Menino, o que é isso, hein? Vai soltar a rua, é? Passado É impressão minha Eu não vejo ninguém pro evento Tá chegando pro Vainca da cena Ah não, porque elas são mais discretas Convida pouca gente Elas não gostam de muita gente não Muita muganga não O casamento de Marlos Só vai em Miel e a família Porque o resto ninguém fala Aí elas não falam nem com os padrinhos Eu disse Menino, você não fala O Álvaro, o Álvaro padrinho Eu disse Tá ligado até ontem E o casal, Berti Até Clemilson elas convidaram Você acredita? Você é padrinho? Oi? Eu vi aí se encurrando por aí Por que você não foi pro rancho, minha filha? Porque você não me chamou Precisa me chamar, Gisele Ela já é de casa Não existe isso Eu acho que eu vou falar Que eu não sou engraçada Você não é engraçada de que, Gisele? Só você existindo já é bom Eu e mal visto já dá certo, né? Não, vá Não precisa pra você ter isso Sente em sua foto, de verdade Eu me acostumo mal Vou sempre, viu? Você é nossa amiga, porra Fica nessa brisa ainda Eu sou quase recifense, não sou não? Não, mas não O povo que tá lá de Recife Não Não, não O Pernambuco te ama Onde eu fui? Cadê você? Cadê você lá? Não, não deixe de ir mais, não De verdade Ela não esperava menos Não esperava Puta que pariu Gente do céu Isso aqui parece o meu broxinho Olha só Não, de verdade Acho que foi uma das produções mais bonitas Você já fez, não é? Não tá, minha filha? Diga Gente do céu Pra isso Aqui também, pelo amor de Deus Gente Vocês acertam sempre, né? Muito Eita, chamando Vamos? Preto, você tem que entender que as noivas são elas Sim, filho Tá atrasando tudo Álvaro, você não era brigado com Mayara e Tamara até ontem? Eu não queria, não, que ele vai ser padrão Ele era de moda menina Deixa pra lá Deixa pra lá Mas preto, as meninas também não são tão... Conhecem todo mundo, né? Como assim? Como assim, vida? Eu tô brincando Se ficar mandando demais em mim, atrapalha tudo ali na frente Eu vou falar das mulheres, hein? Toda vez só vai pra mim, preto Você que ficou de noiva hoje o dia todo, se maquiando Se me estressar lá, eu bagunço tudo Gente, o climão entre os padrinhos A maioria não se fala Vocês são os últimos, é? Não foi só pra preencher Vão indo lá pra trás? Escondam o rosto, viu? Quando for entrar Gente, que casam... Botaram nos últimos, foi? Nos últimos? Foi só pra preencher Vamos passando, vamos passando Vamos passando, vamos passando Tá nervosa por casar a irmã? Muito Eu chorei todos Tá nervoso, meu velho? Vem cá Tá nervoso por casar a filha? Tô não, tô muito feliz Tá tranquilo? Tamar é uma excelente esposa Muito bem Gostou? Ai, parou Porque eu vou começar a chorar agora Eu gostei mais do Tamar Vocês vão chorar? Muito Ah, mas talvez Não, chora Agora não Eu tô chocado com... Eu tô chocado com ela E não tá, não Eu não tô a rainha Ô, eu já tô aqui No meu mudo eterno Eu fico esperando o seu look, sabia? Ah, Alberto, era você e Thaís Ela não quis vir, não foi quando soube Ela jogou uma gala Ela não veio É, ela não veio Né, disse que tava com enxaqueca Qualquer coisa Aí vai de série Topar o buraco, né, gente? É... Tá um barulho Tá um climão Porque alguém tá... Alguém não chegou ainda As meninas querem entrar Isso tinha que ser rico, né? Eu já disse aqui Por mim, eu já tinha entrado Eu já tinha entrado Eu já tinha esperado não, ninguém, não Eu vou entrar Uma boa Graciele, no seu tempo, querida Eu, hein? A cara dela da bolsada É Isso, gente, chegou Que tava atrasada Se faltar mais alguém Eu entrava Numa boa Isso Eita Toda vez que eu vejo a Thalita Ela tá cada vez mais bonita, né? Como é que pode? Rapaz Você precisa nada disso Vai simbora, existe Tá um modelo Tá lindo Carol Tá gata também Gente Que povo bonito Organizado A pergunta que não quer calar Maiara vem de vestido Ou de blazerzinho? Vamos deixar pra ver na hora, né? Vamos deixar pra ver na hora, né? É Tô curioso Ela não usa vestido de jeito nenhum, né? Botou muita make, não foi? Fecha? Eu disse que passa só uma pele Esse dia Tá ficando empanado aí Sabe de frango Empanado de frango Você joga assim Eu papo Eu papo Eu vou dizer que tá exagerado Olha Eu vi Mas a mulher dele tá linda Podia botar ela aqui, né? A mulher dele, né? Não é Deixa pra lá Tá uma baguncinha Vai esperar todo mundo O que foi? São gêmeos, né? Gente É uma baguninha de vovô, mas é mais jovem, ó Gente Chegou atrasada Eu estava sentada Chegou atrasada Eu estava sentada Gente, atenção, atenção A norma do mensagem Vocês já iam apanhar lá em casa Tá certo, Jaclé Clé? O meu tom do seu terno é diferente dos padrinhos com isso Porque eu não sou comum, querida Negocinho não, é um bro É uma joia Negocinho tá aqui, ó Ei, Maurício, vem cá Você que vai entrar com as alianças Já lhe disseram Não foi? Corre lá pra pegar as alianças É de verdade Vai lá Tá lá na frente Vai lá Vai beber, é Você fica nervoso mesmo, né? É a primeira vez Amigo, eu cheguei na sala Que você fica nervoso Com várias coisas, né? Ai Prito, que lindo Os pássaros É urubu, preto É urubu? É urubu, preto Ai, então vai se embora É pássaro, vigar É urubu Mas você tá trabalhando Tem um monte de urubu tatuado no peito? Ai, não, não vai de urubu, não Tem que ver as onorinhas É urubu, preto aí É onorinhas Menina, eu lembro de você De algum lugar De onde é? Eu sou do dia de turismo Ah, não Pelo amor de Deus A gente teve um problemão Sai, ó A gente não se deu bem No momento A gente teve um atrito Foi você sim Seguranças Seguranças Tira Foi sim A gente teve uma Eu tô brincando Mas Mas